Música Muito importante essa sua colocação, acho que a população tem hoje, aliás, tem no próximo dia 2, a oportunidade de fazer a sua escolha para aqueles políticos que vão direcionar a vida da população durante os próximos 4 anos. É um momento que você deve refletir, avaliar, analisar, não por ideologia partidária, não por defender lado esquerdo ou lado direito, mas defender aquilo que é melhor para si próprio, para sua família, para a nação brasileira, para a nossa população napolina, escolher aquele que, com certeza, você vai poder, inclusive, cobrar as ações prometidas durante a campanha. Então é importante a presença da população no dia das eleições. A omissão, geralmente, faz com que os ruins acabam se elegendo. É importante que você participe. O seu voto, aparentemente único, é pouco, mas ele é muito significativo, somado a 180 milhões de anapolinos que vão às urnas no próximo dia 2. Portanto, quero conclamar que é o povo anapolino que participe das eleições votando, opinando e escolhendo aquele que você entende ser o melhor.